O entrevistado de hoje é o santelenense João Bitor Melara, que está concorrendo em um reality show nacional. É uma competição gospel, né João? Conta pra gente como que vai funcionar esse reality. É isso aí, então. Agradeço o espaço, primeiramente, aqui no site Tiretando. Então, o reality de abrangência nacional, como você falou, é somente música gospel, né? O pessoal que tiver a vontade de se inscrever, desde que seja música gospel, tem oportunidade. Inscrições que vão até o dia 7 de janeiro, já tem muita gente inscrita. E é da Unicesumar, né? A Unicesumar é a universidade que realiza esse... que está idealizando tudo isso. E chegou pra mim, assim, como uma oportunidade enorme, né? Pra minha vida, pra minha carreira também, pra um sonho meu, né? De criança, né? E a Unicesumar também, inclusive, é uma universidade que eu frequento. Então, a gente foi avisado pelos próprios integrantes do Polo aqui de Santa Helena, né? E eu pensei, poxa, né? Uma oportunidade legal, uma universidade que eu frequento também. Tudo veio linkado, assim. E aí, eu acabei me inscrevendo, né? Um vídeo curto, a gente tem que mandar. Mas a alegria vem pela manhã Eu creio, eu creio Juro duro uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda Queira não floresçar E não haja fruto na vida E o produto tal E venha mintar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto tal e ferramenta Todavia me alegrarei 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 E agora é só torcer pra ver se a gente passa na próxima fase. Você sempre teve essa paixão pela música? Sempre Desde pequeno, na verdade A gente começa a entender que a gente gosta de música depois de um tempo Quando a gente é criança Tudo que é som a gente gosta de ouvir A gente gosta de dançar e brincar Mas depois de um tempo eu entendi que era mais do que só escutar Era uma coisa que realmente era muito forte Sempre estará aqui Seu amor Jamais me deixará O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde eu fugirei Onde me esconderei O seu amor me persegue O seu amor me persegue E sempre veio assim da minha família também A minha mãe principalmente Ela canta e ela sempre tocou violão Então é uma coisa que passou pra mim Essa vontade de cantar E principalmente de louvar a Deus Porque é uma coisa assim Muito mais do que cantar A gente sempre fala que é louvar Que é se expressar pra Deus Então foi isso que aconteceu Desde pequeno Eu comecei tocando bateria Depois fui pro violão Comecei a cantar mais E hoje estou aí Violão, voz Tentando aprender algum outro instrumento Mas é mais assim No canto realmente É uma coisa que desde pequeno me apeguei E você já participou de alguma competição? Já participei Já participei Já participei do festival do Fezlena Que teve aqui né Se eu não me engano Foram os únicos festivais que eu participei Foi aqui em Santa Helena Agora na cabeça Não lembro se teve algum outro fora né Que eu integrei Acho que teve uma igreja Quando eu era pequeno inclusive Um festival que eu ganhei Lá Olha, deve fazer sei lá uns Eu tenho hoje 21 Deve fazer uns 10 anos pra mais Um festival que eu ganhei Era da igreja lá de Marechal Do mesmo ministério que o nosso Quadrangular E aqui do Fezlena Já participei várias vezes também De várias edições Gostaria de convidar mais uma vez A população de Santa Helena Em geral Muitos amigos Já estão compartilhando aí nas redes Estão me ajudando Então primeiramente né Eu tenho que agradecer A esse apoio que eu estou recebendo De todo mundo aí Pessoas que a gente nem imagina né Mas que torcem por nós E por Santa Helena também né Porque de certa forma Eu estou representando o município né Até agora Do meu conhecimento Eu sou o único aqui de Santa Helena Que estou nesse reality Então Isso representa também Algo pra Santa Helena E eu quero Se possível Levar o nome de Santa Helena A frente A Igreja Quadrangular Que é a que eu frequento A frente E se Deus quiser né Colocar meu nome lá Entre os 30 São os próximos classificados Então Eu quero mais uma vez pedir O seu voto A sua ajuda né É só acessar O site musical musicaldom.com.br .com.br Né E se você colocar Barra 556 Depois desse endereço Musicaldom.com.br Barra 556 É Você pode ir direto Na minha inscrição E clicar em votar Clicando em votar Você só tem que cadastrar O seu nome E-mail E o telefone E você vota ali Clica em votar novamente E você confirma o voto São quase 400 votos Que eu já recebi Então estou muito feliz Não estou no top 10 Dos mais votados né Mas assim Como eu sempre tenho frisado Por onde eu tenho falado Não são os votos Que vão definir essa classificação Mas eles te ajudam A estar mais bem visto Pelos jurados Depois quando você fazer a avaliação Então eu continuo pedindo Quem puder Vote em mim aí É só acessar esse endereço Inclusive está no site também né O pessoal pode acessar E votar lá Então boa sorte João Obrigado Agradeço mais uma vez o espaço Obrigado a todo mundo Valeu